É isso aí rapaziada que acompanha a gente, Emerson Brasa de novo na área aí. Se você não comprar minhas apostas, tá perdendo tempo, irmão. Não tá perdendo um cavaco não, hein. Então é só pra comprar, você entra no meu site lá. www.emersonbrasa.com.br E quem quiser comprar esse cavaquinho aqui também do parceiro aqui, Marcelo ou Marcelo? Marcelo, Marcelo. Dá uma unha aí, Marcelão. E aí, um alô pra rapaziada, fazendo uma aula com Emerson Brasa. Vem, cara manja, hein. É isso aí, esse cavaquinho aqui o Marcelo tá vendendo, Tox, já tá elétrico, já 200 reais, hein rapaziada. É só entrar no site lá, você pode comprar um parceiro lá também. O site é www.emersonbrasa.com.br, beleza? E o Marcelo pediu uma música aí, né Marcelo? Agenda. Agenda pra rapaziada atirando. Ele já tem gravado, mas é só um trechinho só. E a Condor também, né Vinicius? É isso aí, Condor. Câmera minha atrás, hein Vinicius? É isso aí, eu vou mostrar aqui, ó. Câmera minha, hein. Marquei um dia, penso a agenda pra mim. Sequência vira maior. Já estive, bem triste, mas não tô triste assim. Deixa eu, larga eu. Meu amor, eu não aguento mais. Me deixe em paz. Te peço, por favor, chega de tanto sofrer, de tanta dor. Não dá pro refrão, vai lá. Leleleô, leleleô. Eu quero voar bem mais alto que um Condor. Leleleô, leleleô. Eu quero voar bem mais alto que um Condor. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu.